Pessoal, aqui é o Thiago Leipzig diretamente do... Ele vai marcar! Bateu! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! O técnico tá mandando todo mundo acordar. O gol saiu logo na primeira finalização. É ele, o goleiro. Bateu pro gol, espalma o goleiro. Tentou de goleio e tá na rede. Gol! E é um gol de empate. Caio Ribeiro, que lindo goleio, ele acertou. Golaço, daqueles pra ficar vendo a semana inteira. Ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Tentativa do gol, direta a bola com calma. Vai conduzindo a bola pro atalho. Saiu a conclusão, e entrou! Gol! Já são dois gols na ponta dele hoje. Será que vem mais? Passe bem interceptado pela defesa. Pode dar a bola, direto pro gol. Olha o gol! Gol! E os gols não param de sair, tá ficando feio. E agora, goleirão! Vai pro gol! Vai o rebate pro goleiro! Mandou pro Bobazinho! Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento pra dar o bote. Bateu! Rebateu o goleiro! O jogo acabou! 3x1 no placar.